Gente, nós vamos pra igreja, eu tô me arrumando, eu tô com esse vestido, ó Ai, esse vestido é muito lindo, minha irmã também tá se arrumando E... Vou passar uma maquiagem, eu tô com muita dor de cabeça, acho que eu vou ficar gripada E eu já volto Vou pra igreja, meus amores Gente, eu não interminrei de passar maquiagem ainda, só passei uma base no rosto Porque a gente tá atrasado, já tem gente, nós vamos jogar vôleibol E eu tô com meu vestido longo Eu amo vestido e saia, mas tem que ser grande, sabe? Vestido, oceão, amo, amo, amo E, sei lá, e agora? Eu tô com duas bolsas, tô levando uma calça leg Tô com uma calça leg e aí eu mostro pra vocês mais, tá? Gente, eu tô com uma dor de cabeça, eu tive que tomar um comprimido E... Eu tô com sono, com muita dor de cabeça, muita mesmo Mas eu quero jogar porque passa quando a gente ir Tá fazendo alguma coisa Quanto mais a gente fica parada, sentada, dá dor de cabeça Quanto mais a gente anda, parece que ela vai passando, vai amenizando Ela não tá aquela forte, sabe? Porque tem vários tipos de dores de cabeça E eu tenho dor de cabeça que eu tenho que dormir pra poder passar É forte, forte, forte Tem um tipo de dor de cabeça que eu tenho... Meu amor, como? Como? Uh-oh, você não pode ir E tem a dor de cabeça que se eu fazer exercício, passa Que é a dor de cabeça de fazer algo, sabe? De se movimentar E tem aquela dor de cabeça de fome Se eu não comer nada, eu vou ficar com dor de cabeça Mas se eu comer, passa Mas a pior dor de cabeça é aquela que a gente tem que dormir pra passar Não passa Eu fico deitada e dói, tá pesada E não passa Dá vontade de arrancar a cabeça Pra poder passar a dor Então é isso Tem vários tipos de dores de cabeça Eu tenho esses Eu não sei Ih, good job, meu amor Tenho vários tipos De dores de cabeça Mas hoje a dor de cabeça que eu tô sentindo A Dani vai vir, tá, gente? Ela vem com muito ruim Que ela não quer Ela não quer Ela quer passar maquiagem Ela não gosta de ficar pressando E vai passar a dor de cabeça Tá bom, meus amores Meu cabelo Eu só lavei a franja Porque eu tô usando um produto Que eu tenho que mostrar pra vocês Da Ypsi Que mandaram E aí eu mostro pra vocês No próximo vídeo Tá bom, meus amores Olha o look aqui Say hi, look Say hi, meu love Ai, meu love Ai, que feio Oh, meu Deus Olha isso Come Come Say hi Hi Where team? Hey, Benj, where team? Oh, he's in the Okay Feliz testamento Gordon B. Hinckley Oh, Michael serviu missão no Brasil Outra pessoa que serviu missão no Brasil Oh, Rio de Janeiro Aqui em De Placito Outra pessoa serviu missão no Brasil que eu sei Que foi o outro Michael Que o outro? Who? Say hi Hi Gente, ai eu já me arrumei, já troquei de roupa Agora eu vou mostrar pra vocês a roupa que eu tô Só pra jogar mesmo, meus amores E eu passei maquiagem porque Ai, meu lápis tá ressecado É, só pra jogar mesmo, então eu tive que trocar de roupa Porque jogar de vestido não dá, né, meus amores Eu tô falando assim, com os meus olhos fechando Porque eu tô morrendo de sono, morrendo A minha dor de cabeça passou, mas o sono Ele tá aqui, ele não vai embora Tão cedo E olha que eu dormi cedo ontem, eu dormi 11 horas da noite E eu não sei porque que eu tô assim Com sono, muito Vou mostrar pra vocês, calma aí Gente, eu tô com os tênis Que eu sempre uso, essa calça Essa blusa, essa blusa que não é no padrão Então por isso que eu tô usando Essa blusa xadrez por cima Eu sei que não tem nada a ver, mas o importante é jogar E... Eu não ligo muito pra roupa não, sabe Eu não sou muito fashion, como as outras meninas que gostam de combinar Eu já sou mais assim, sabe Radical Eu não sou como as outras meninas que gostam de andar tudo combinando Eu sou bem diferente mesmo Sou bem doida com roupa Sabe, eu mesmo coloco Ó, quero isso, quero isso, quero aquilo Sou bem doida com roupa Eu não sou fashion, como outras youtubers que vocês acompanham Então é isso, não critiquem E eu coloquei esse... É porque é a única que eu achei assim, mais fininha Pra jogar por cima Porque jogar esquenta, né A gente esquenta Como a blusa não é padrão E eu falei pra vocês naquele vídeo do segredo da beleza profunda Quem não assistiu Eu vou deixar aqui em cima, ó Nesse card aqui de cima Pra vocês assistirem Eu falei que nós estamos tentando ser virtuosos E pra gente tentar A gente tem que andar no padrão, né E eu tô com o meu medalhão Que vocês já viram aqui Agora eu vou mostrar a maquiagem no outro espelho Que é melhor Mas eu tô com essa roupa aqui É... Eu passei essa maquiagem Também a maquiagem não é muito de blogueirinha não De youtuber não Eu não sei nem passar maquiagem Mas eu gosto de passar do jeito que me agrada Sabe, meus amores Mas tá bem basicão, simples mesmo É que nem minhas roupas Tudo simples, sério Minhas roupas, gente, é muito simples Muito mesmo E eu gostei da maquiagem A Dani ainda não tá aqui Ela tá esperando a mãe do Ricky Porque a Dani não gosta que ninguém fique apressando ela Então ela vai se arrumar Passar maquiagem Fazer cabelo e tal Pra ela poder vir Ela não gosta muito de jogar Então ela não vai jogar Quando ela vem Ela só fica olhando Porque ela não gosta muito de jogar Ela até joga, joga Mas ela não gosta muito Eu não sou muito fã de voleibol Mas eu jogo, sabe Então eu vou jogar com eles Eu não vou poder mostrar porque Ah, gente Porque eu vou deixar a câmera aqui Eu tenho que mostrar pra vocês O chili que as pessoas estão fazendo Porque hoje aqui as pessoas vão Todo mundo Todos os membros Um vai... Um... Cada um vai fazer um chili, sabe Aquela comida gostosa Chili, chili Pois é, meus amores Mas ó Essa daqui é a minha maquiagem Tô borrada aqui E eu gostei O batom que eu tô usando Eu tenho que mostrar pra vocês Acho que eu vou prender meu cabelo Prendo ou não prendo? Prendo Então eu vou prender E é isso, gente Eu não vou mostrar pra vocês Porque não tem ninguém pra filmar E é perigoso a bola cair na câmera E quebrar e tal Então eu não quero arriscar, tá Mas eu vou jogar um pouquinho E é isso, meus amores Espero que vocês estejam gostando do vlog Antes de mais nada Já clica naquele joinha Que vocês sabem que eu amo Só pra começar o vídeo feliz, tá Os amores É o jeito que eu gravar mesmo Eu vou arriscar Porque os times já estão montados Eu demorei demais pra trocar roupa Pra passar maquiagem Então eu vou mostrar pra vocês Quais são os times Gente, tem até criança jogando Por isso que é legal Porque aqui todo mundo participa, sabe E daqui a pouco A Dani tá vindo As irmãs da igreja Vão preparar comida Porque hoje nós vamos Decostar chili E minha sogra tá fazendo As outras irmãs também vão fazer E é muito gostoso, gente Olha aqui tem as liarronas Da igreja Tem as pessoas no templo Já mostrei milhares de vezes, né O Rick aqui Quando criança no templo É o templo de Santo Paul, gente E eu amo o templo Eu tenho muita saudade Do templo de São Paulo Amo muito o templo E uma das outras coisas Que eu gosto É a minha atividade da igreja Quando tem atividade aqui na capela What? Então eu vou mostrar Eu tô com vergonha Mas eu vou mostrar pra vocês Tá, meus amores? Ó, esse quadro aqui também É muito lindo Lembra? Quem lembra? Ó, não quero falar nada Eu quero que vocês coloquem aqui embaixo Quem lê a bíblia vai saber Ó, esse quadro é muito lindo E eu gosto muito das pinturas Eu já falei pra vocês Que eu amo arte, né E eu gosto muito Pena que eu não tenho esse talento Mas eu tenho o talento de apreciar Então já conta Mas é muito lindo esse quadro Eu queria Eu quero um quadro desse Na minha futura casa Um quadro tipo assim Eu vou colocar vários quadros É, a respeito de Jesus Cristo Jesus Cristo Esse quadro aqui também É muito lindo Ó, quem lembra também Coloca aqui Que eu já sei o que que é Mas eu quero saber Se vocês estão estudando as escrituras Então coloque pra me ver É muito simples, né Acho que eu não Preciso nem falar Mas coloca pra mim saber Se você sabe Tem esse daqui também, ó Ah, eu já ia falar Quando Jesus Não, não vou falar Vocês também Coloquem aqui embaixo Que eu gosto muito desse quadro É um dos meus favoritos E o da segunda vinda também É um dos que eu gosto muito Gosto muito mesmo Gente, é muito lindo Olha só a moldura Que coisa mais linda É ricos em detalhe As cores também Elas estão bem Ricas Estão bem viva Eu gosto muito De apreciar a arte Acho que é um lado Que vocês não sabiam, né A respeito de mim Eu gosto muito de arte, gente Eu já falei diversas vezes Em vários vídeos Que eu amo arte E realmente eu gosto Então vamos lá Que agora eu vou mostrar pra vocês Olha o meu hamburgão aqui Sempre com a camisa do Brasil, né Pra Homenagear o nosso país Tão lindo É muito legal Quando tem essa atividade com eles E o Rick que inventou, né Ele que teve a grande ideia De reunir todos os jovens Da igreja Pra vir jogar Vôlei Aqui na capela E aqueles dois meninos Que você tá vendo Esse daqui Que eu tô apontando E aquele de verde Eles não são membros E eles gostam muito de vir Então é muito legal Gente, já acabou A Danila não chegou A gente tá esperando Pra fazer As pessoas trazerem o Chile, né Que é um Chile Tá cheio de rímel aqui borrado E eu e o Rick A gente tá aqui, ó Meu amor, diga oi Oi Diga oi Oi, oi Oi, oi Oi Eles fizeram isso? Hã? Eles fizeram isso ou não? Onde lá? Sim Eles fizeram? Não, eles fizeram aqui Gente, tá bem legal aqui na igreja Vou mostrar pra vocês um pouquinho O que tá jogando no basquete Eu joguei vôlei Aqui tá tudo doendo Tudo doendo Dói muito Ó meu medalhão Que lindo Muito lindo, né? Tá bem Muito lindo, gente O medalhão E o Rickinho tá aqui Ó, mozão Gente, é todo vermelhinho Ó a mãozinha dele Vermelhinha The other team won It was 8-7 I know, that's why I don't play I know, that's why I don't play O Brenton Aqueles dali é os gêmeos Que eu já fiz vlog com eles, ó Eles tão parando agora É o Moran Moran E o Walter Walker Walker, yes, meu amor I think so Walker É andar Caminhar Walker É, mas é o nome dele Ele falou pra mim As pessoas zoam ele Por causa disso Esse aqui é o Dani Dani Say hi Say hi to you Não, say hi for you Hi for you You guys wanna play the Seafarers one? Say hi Ah não, o Coconut Me love you What? I'm not Say hi Hi That was so close Say hi, Lilian Hi Hi Brandon It's Kalia Now he's montando as mesas Pra fazer o que? A noite do chili Que vontade de comer Vou ajudar, tá, meus amores? Depois eu filmo mais Bye 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 Right Gente, eu vou jogar um pouquinho de basquete Porque eu gosto de basquete Eu vou avançar tão tempo Que eu vou ao espaço Oh, é espadinho Gente, nossa bola, tá? Eu só brinquei com vocês. Gente! Gente! Sai! Gente, não dá! Yes! Ah! 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 Cities and Nights, try it out, or up. Stop recording it. Um... Someone else want to hold this? You can set it on the table. Well, yeah, but I don't think she'd be very happy. Yeah. Can I be done? Yeah, I want to... Yeah. Gente, eu tenho que falar português e inglês pra não goste de colocar legenda porque dá dor de cabeça. Sim. Obrigado. Veio um pouquinho, gente. Aqui são as noites do Chile, ó. Tem o um, o dois, o três, o quatro e o cinco. Aquele dele foi a mãe do Rick que fez. Ai, que delícia. Muito bom. Olha que delícia, queijo. Eu vou usar isso para as noites? Sim. Não importa. Eles estão jogando lá. A Daisy tá com o meu celular. Oi, Julian. Olá. Oi, Benji. Por que o seu rosto está ansioso, Benji? Gente, o da mãe do Rick é o de baixo. Eu peguei dois chips. Mas eu amo isso, maravilhoso. Eu amo demais. Mas peguei uns biscoitinhos aqui e uma aguinha. Não bebo mais refrigerante, vocês sabem. Muito bom. Gente, é isso que acontece. Depois de seis pratadas dessas daqui, tô feliz. A Julie tá aqui. Por que que não tá focando? Tá demorando muito. A Julie tá aqui. Always. Diga oi. 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 O Elder, diga oi. A menina tá aqui fazendo massagem na Lia, que tá doente. Lia, diga oi. Oi. Claro. É tudo bem. Tudo bem. Ali tá o pessoal, a mesa tá cheio. O Elder. Ah, ok. Eu sou a Juli, diga oi. Diga oi, Julie. O que é o Walter? Oi. Henry. Oi, Henry. Oi, eu amo o Henry. Oi, Isaac. Eu preciso tocar com esse bebê. Eu preciso tocar. Oi. 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 Você pode dizer oi? Oi. Oi, Henry. Oi. Você tá bem? Cooool. Deletion. Oi, Daisy. Você quer jogar? Sim. Você quer jogar? Claro. Agora? Teach me, porque eu não sei. Então, meus amores, nós vamos jogar esse jogo, que é... Ops. Apples to Apples. Eu não sei jogar, mas o Elder falou que é divertido. Aquele jogo ali, porque eu acho ele muito, é de colônia, sabe? Descolonizadores. Eu acho ele muito difícil pra mim, gente. Então, eu não gosto de jogar. O nosso dia tá assim, meus amores. Eu tô louca pra jogar agora. Nós vamos jogar um jogo muito legal, que é Apples to Apples. Ops. 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 Eu vou andar pelando. Ops. Um. 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 Adeus. Gente, nós estamos jogando, eu entendi, o jogo é muito legal, então vamos lá. O que você está falando aqui? Português. Português. Ele é meu novo amigo, Lois. Qual o seu nome? Cris. 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 O cabrinho. Clíps. O cabrinho. O cabrinho. E o cabrinho. A cabrinho. A cabrinho. O cabrinho. Armando. É um filho. E aí Amiga! Hi Henry! Ele chama ele de Harry. Ei, Louis, você pode me ajudar aqui também? Ei, ei, ei! Ah, esse jogo é muito legal, meus amores. Ah, vamos parar um pouco de gravar, porque o vídeo não está muito longo. Porque quando chegar em casa eu quero mostrar mais coisinhas para vocês, tá? Mas está muito divertido aqui. Esse time aqui, gente, é o melhor. Aquele time é uma eca. Eu prefiro esse time. Oi, baby! O que? Pra você ainda? Gente, olha o Isaac. Olha o Dani. Oi, Dani. E oi, Isaac. Oi, ele fica aqui. Oi, gente. Que bebê mais gostoso! Mais gostoso! Sabe o Go. E oi, tchau! Não, eu vou handi. Walter! Por favor, vêm aqui. Vamos ver vocês amanhã. Tchau! 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 Tchau, tchau! O que é isso? O que é que está acontecendo? Eu não sei, ele não entende o que você está fazendo, mas você é estranho. O que você disse? Você é estranho brasileiro. Não, você não toucha meu cabelo. Não, você precisa comprar mais chambol para mim. Vamos passear, vamos passear! Uuuu! 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 Hi Lucky! Hi! A câmera está ligada na frente. Olá! Não! You're so smart! Gente... Gente, agora eu vou finalizar o vlog de hoje. Não tem mais nada para fazer. Cheguei em casa, a primeira coisa que eu fiz foi procurar beijinho e brigadeiro para comer. E aí eu encontrei. Eu já estou de pijama, gente, porque está muito tarde, são nove e pouca. E eu estou morrendo de sono. Eu vou assistir filme porque todo mundo está lá na sala. Ai! E a Dani está aqui pulando. E chorando muito! Nem um fio de sapo. Dani, vai! Eu estou morrendo de sono. Você consegue fazer isso? Você consegue fazer isso? Eu consigo. Esticada? Não. Tenta. Não dá. Não consigo. Mostra para eles que eu sei fazer. Eu tenho roupa para dobrar. Dani, fecha as pernas. Você quer que eu mostre você com um short minúsculo? Essa eu não consigo, viu? Outro dia. Outro dia eu mostro, tá? Porque a gente tem que fazer um vídeo bem legal, né? Sim. Com flexibilidade. Para ver se a gente consegue. E, ó, eu vou finalizar o vlog agora. Vou ser papo reto e direto. A Dani está aqui, ó. Não vou mostrar porque ela está com um short bem curtinho. Não, é porque, gente... E é desagradável, né? Eu vou dormir daqui a pouco e eu tenho que tirar umas fotos para o Johnny que ele pediu, né? Dai. Mas é que tem uma coisa que eu queria contar para vocês. É que eu estou bem flexível. Tá mesmo. Então, meus amores, eu cheguei em casa e comi um... Nossa, eu nunca pensei que eu ia fazer isso. E eu espero realmente que vocês tenham gostado do vlog de hoje. Eu estou bem cansadíssima, mas super valeu a pena. O dia que eu tive hoje foi um dia maravilhoso, meus amores. Vocês não tem noção. Eu tive um dia hoje radiante, maravilhoso mesmo, sem palavras. Nós brincamos na igreja, aproveitamos bastante, sabe? O dia que nós tivemos. Nós soubemos aproveitar cada momento, sabe? Cada minuto que passamos lá. Foi sempre muito legal ir para a igreja. Não importa se for para a reunião que estiver no domingo. Ou então para algumas atividades que eles fazem. Algumas atividades salutares, né? Criativas, recreativas. E eu gostei muito. E foi bem, 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 bem... Foi bem dinâmico. Tudo, tudo mesmo. E eu gostei para caramba. Eu estou morrendo de sono. Por isso que eu estou falando desse jeito. Eu comecei o vlog morrendo de sono. E vou finalizar ele morrendo de sono também. Mas eu espero muito que vocês tenham gostado. Muito obrigada pela atenção de vocês. Por vocês chegarem até aqui no final. É para poucos. São poucos que conseguem. Coloca aqui embaixo o que você achou. Se você gostou. Quero saber a sua opinião. Eu gosto de comentários bons, tá bom? Comentários ruins eu apago. Sério. E me acompanhe nas redes sociais. Para ficar mais pertinho de mim. Para conversar comigo. Tem cada Mulheres Incríveis. Tem a Márcia, gente. Eu conheci a Márcia. Ela é linda, linda, linda. Um beijo, Márcia. Se você estiver me assistindo. Eu estou amando conversar com você. Você é muito, muito querida. Muito querida para mim. E eu estou muito feliz por ter conhecido amigas como você. E conhecer mais. Então, por favor, me acompanhe nas minhas redes sociais. Nenê, eu estou finalizando. E curta que eu quero saber. Me acompanhe nas redes sociais. Por favorzinho. Um grande beijo para todo mundo. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, meus amores. Tchau, meus amores. Tchau, meu amores. Tchau, tchau, tchau.